Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Acabaram as obras, agora já tá tudo certinho, só falta mesmo terminar a instalação do ar-condicionado pra gente começar a mudança. Ó aqui, vai vir o ar-condicionado também. A entrada é por aqui e aí eu vou ficar agora de frente, então essa é a visão de quem entra. A loja física vai vir até aqui, a entrada vai ser separada. Então aqui tudo a gente vai ocupar com as estantes pra colocar os materiais, também os balcões de separação. Aqui no fundo ficaram os banheiros, um tanque e no futuro a gente vai fechar aqui também pra dar privacidade pros funcionários. A Bárbara tá acendendo a luz pra mim. Aqui ó, é a cozinhazinha, aqui é uma caixa de energia e aqui tudo vai ser o estoque. Nossa, agora ficou muito melhor. A bicha pulando ali. A ideia é que aqui no fundo seja todo ocupado pro clube de assinatura e aqui seja o restante do estoque e do operacional pra já sair pela porta as caixas despachadas. A minha escada ali lá é maravilhosa e o espaço físico no futuro vai ser daqui pra lá. Vai pegar um pouco a escada e a ideia é que aqui seja tudo de vidro pra vocês, os clientes que vierem na loja física, acompanharem o operacional do e-commerce. Então, os clientes que entrarem na loja física não vão ter acesso à escada. Vai pegar mais ou menos daqui e vai até aqui assim embaixo fazendo linha com o mezanino e até aqui. E a gente vai fazer uma loja totalmente diferente. Eu acho que nessa visão aqui talvez dê pra ver melhor que vai ser nesse espaço aqui a loja física. Embaixo aqui. Pegando na verdade daqui até aqui. A ideia é que essa loja física seja completamente diferente de todas as papelarias que já existem. Não vou dar mais spoiler porque em breve a gente vai tirar esse projeto do papel e vamos executar. Gente, mas olha isso. Essa escada ficou um luxo no lilás, não é? Eu amei demais. E é isso, gente. Esse foi mais um mini tour pela obra. Já já vou gravar mais pra vocês sobre a nossa mudança e tudo mais. E aqui vai ter muito conteúdo pra vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho